Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal RS Construindo com Amor. Para quem não me conhece, meu nome é Simone, esse é meu marido Rony, ele é carpinteiro. A gente trabalha junto construindo casas de madeira. A gente trabalha junto com a 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 madeira. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí